Longe de casada, mais de uma sequência Milhas e milhas distantes do meu amor Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando O ano alto é do céu Eu saio à noite, eu tô só assim Eu vou cantando em qualquer barra, eu faço meu carinho No rádio eu toco uma canção, é a que me faz nem traduzir Eu fico louco de emoção, já não sei o que vou fazer Eu fico louco de emoção, já não sei se vou voltar Eu fico louco de emoção, já não sei se vou voltar Bye bye, baby bye 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 bye, baby bye bye Rádio, Rádio, Rádio